Quem sabe você está assim hoje, ó Precisando de socorro Muitas vezes nos sentimos só Olhamos para um lado e o outro E nos vemos solucar A alma ferida Angústia e dor Mas nesta hora Deus envia Seu Espírito Consolador Ele vem trazendo cura Em suas mãos Será a alma do aflito O poder do coração Se você se sente aflito Saiba que tudo Ele tem Se você precisa tanto Saiba que o socorro vem Se você se sente só Deus estende as suas mãos Hoje E te diz Eu sou contigo Nesta hora o socorro vem Nesta hora o socorro vem Nesta hora o socorro vem Pra tua vida Nesta hora o socorro vem Ali vão Levante as suas mãos Levante a seu Levante as suas mãos Hoje Hoje o meu Deus te cura Glória 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 O Espírito Consolador, Ele está aqui Bem perto, bem perto, bem perto, bem perto de ti Bem perto, bem perto, bem perto de ti Nesta hora o socorro, bem 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 nesta hora o socorro, Só quem recebe aí, aplaude o nome do Senhor Jesus Só quem recebe provisão, só quem recebe socorro Nesta hora eu profetizo cura E nesta hora eu profetizo pensão Nesta hora eu profetizo unção pra tua vida Nesta hora eu profetizo cura E nesta hora eu profetizo, eu profetizo Nesta hora eu profetizo unção pra tua vida Prometido que eu tô como Deus É pra tua vida nessa noite Eu prometido